Olá, meus amigos! Estamos aqui, então, para mais um vídeo, né? Eu estava vendo a partida, essa partida aí, e me lembrei, né? Eu coloquei esse finalzinho aí, e me lembrei que quando eu vi... Onde que foi? Eu acho que foi na Federação Paulista que eu vi isso daí, né? Lá na 24 de maio, 250, o primeiro andar. Foi na década de 80. E agora aqui achei nos meus inscritos, né? E gozado que, dias antes de eu ver esse final, eu tinha lido uma história curiosa, de um final surpreendente, né? E comecei a rir, né? Porque a história é trágica e, ao mesmo tempo, cômica, né? Foi o caso de um pai, né? Que o garoto, de 11 anos, ele pegou e deu. Naquela época não tinha os problemas de hoje, né? O garoto pagar a conta de água e luz, né? Que já estava atrasado. Aí o garoto pegou o dinheiro e saiu para pagar. Porém, no meio do caminho, um senhor abordou o garoto e falou, né? De um bingo que ia começar, estava começando naquela época, e que ia dar duas caminhonetes e que ele tinha certeza que o garoto ia ganhar, né? As caminhonetes. E convenceu o garoto a comprar as cartelas. E o garoto voltou para casa feliz da vida, né? Ia poder, finalmente, dar duas caminhonetes para os pais. Aí o pai perguntou, né? Você pagou a conta de água e luz? Ele falou, não pai, olha aqui, ó, já preenchi tudo direitinho. Comprei o bingo, nós vamos ganhar duas caminhonetes. Aí o pai deu uma surra no menino, mas daquelas assim, surra de mestre, né? Para não esquecer mais. E o garoto ficou aborrecido demais da conta. Aí no dia seguinte, quando o pai abre a porta, para a surpresa do pai, está lá, né? As duas caminhonetes. E o pai ficou assim, de boca aberta. Aí ele olhou melhor. Uma caminhonete era da companhia de água, outra era da companhia de luz, para cortar a água e a luz dele, né? Então, como o final é surpreendente nessa história, esse final também é surpreendente, né? Muito surpreendente esse final. Então, a partida continua assim, olha. A branca jogou, a preta trocou. E a branca jogou. A preta jogou, a branca jogou, trocou. Aí a branca veio, foi lá, veio, saiu, né? Ele tinha contado que ia fechar. Foi, veio, coroa a dama e não adianta ir lá que tem um beck lá, ó. E segura a peça e ganhou a preta, né? Porém, se nós formos mais atentos, veja, joga, troca, aí joga lá. Quando jogar aqui, se jogar lá, perde. Se jogar aqui, perde. Se jogar F2, E3, perde. Então, joga F2, G3 e empata. Olha que loucura, pessoal, que loucura. Aí toma, aí joga lá, olha. Se jogar B6, A5, empata. B6, C5, perde. Então, aquela lá não pode se mover. Se jogar E5, D4, empata. Se jogar E5, F4, empata também. Como que empata? Empata aqui, ó. E a preta não tem lance possível. Esse já é um final conhecido. Na época, foi o Alberico, se não me engano. Tinha acabado de me mostrar. Fazia uns dias que o Alberico tinha me mostrado esse final, né? E aí eu achei tão surpreendente quanto a história, né? Porque parece impossível. O branco aqui tá empatado, mas tá, né? Então, mesmo que preta sacrifique e faça a dama, joga lá e não pode tomar, não pode atacar. Ou seja, não pode fazer nada que tá empatado, ok? Eu gostei demais, gostei dessas lembranças aí. É muito bacana. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.